Ou se você entoar um mantra, a árvore pode responder a ele. Se você cantar uma música, ela pode responder. Se você apenas gerar um pensamento, ela pode responder. Mas se você falar, ela não responderá. Isto é verdade com a árvore. Isto é verdade com o divino. Não é sobre lavar a sujeira na sua pele, mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece. Alinhado com suas orelhas, aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, uma vez que a sua estrutura celular é recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra hatha significa ser irredutível. Essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível. Isso é hatha yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível, você simplesmente faz. Portanto, o hatha yoga é sobre criar um corpo que não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa desabrochando em sua possibilidade suprema. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é, normalmente, nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos quatro litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre, eu quero dizer, eu não insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais, mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça, sempre. Colocar água fria no seu corpo irá transferir o calor para o seu cérebro muito rapidamente. Isso não deve acontecer. Então, é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo, ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar... Você sabe, tem um ponto aqui alinhado com suas orelhas. Aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, imediatamente, você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça. Depois disso, você pode tomar banho só com o corpo. Mas fora isso, você sempre, o primeiro balde de água sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é, você enche o balde e... Esfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você. Se o chuveiro for forte o bastante, ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. É sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. Porque, se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células, as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. As próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se você os colocar em água morre. Porque quando a sua sobrevivência está em risco, a impressão é de que quando a sua sobrevivência estiver assegurada, tudo vai ficar ótimo. Mas uma vez que a sobrevivência está assegurada, você se dá conta de que isso não é verdade? A sua vida anseia por algo mais. Então, a sobrevivência era muito simples e fácil, a terra era rica, as pessoas sobreviviam bem. Por causa disso, elas começaram a olhar para dentro de si mesmas e começaram a desenvolver várias coisas. E uma coisa importante era que quase 70% da população do país sempre foi ativamente espiritual. Voltar-se para o interior era uma parte importante da vida. Por causa disso, quando elas se voltavam para dentro de si mesmas, elas percebiam que o que elas comiam importava. Se você somente quer ser todo musculoso, então você pode comer muita carne e apenas desenvolver músculos e brigar uns com os outros. Mas se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, como ser capaz de perceber as coisas além do que é considerado como a percepção normal, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Assim, aquilo que atravessa o sistema com a mínima quantidade de resistência, com a mínima quantidade de, você sabe, esforço no corpo. Para dar uma perspectiva a isto, permita-me colocar desta forma. Veja, se você come carne crua, por exemplo, no sistema humano, comparado com animais carnívoros, em todos os animais carnívoros, o comprimento do tubo digestivo é apenas três vezes o comprimento de seu corpo, aproximadamente. Em todos os herbívoros, o comprimento do tubo digestivo é de cinco a seis vezes o comprimento do corpo. Assim, em um ser humano, ele pode ter sete, oito ou nove metros, o que é quase cinco ou seis vezes o comprimento de nosso corpo. Neste tipo de tubo digestivo, se você colocar carne, ela irá passar de forma muito, muito lenta. A carne crua levaria aproximadamente de setenta a setenta e duas horas para atravessar o sistema. Se você colocar carne cozida, levará de cinquenta a cinquenta e duas horas para atravessar o sistema. Se você colocar refeições com vegetais cozidos, levarão algo entre vinte e quatro horas a trinta horas. Se você colocar vegetais crus no sistema, levarão de doze a quinze horas. Se você colocar frutas no sistema, levarão de uma hora e meia a três horas para atravessar o sistema. Então, nós começamos a reconhecer qual é o alimento que passa pelo corpo com a menor quantidade de resíduos, menor quantidade de impurezas, e atravessar o sistema muito rapidamente. Por quê? Em yoga, isto é uma coisa importante. Todos nós fazemos isto até hoje. Se nós comemos qualquer coisa, dentro de duas horas e meia, nós devemos estar com fome ou o estômago deve estar vazio. No entanto, que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de um milhão de anos, assim, durante uma tarde. Se houver o esforço necessário, você pode fazer de... Você abrirá algumas delas. Se você for brilhante, você abrirá muitas delas. Mas se você for verdadeiramente vibrante, então elas se abrirão para você. O processo para ser bem-sucedido torna-se tão complexo para as pessoas que o motivo pelo qual elas estão trabalhando para isso fica, em geral, completamente esquecido. E elas começarão a desenvolver conceitos de sucesso. Todos os tipos de conceitos. O que é ser bem-sucedido? Se você... quer estar inspirado, a primeira coisa é, você deve encontrar algo maior do que você mesmo para fazer. Algo para fazer que seja maior do que você mesmo. Se você escolher coisas que sejam seguras, agradáveis e fáceis, que lhe renderão algum dinheiro, você talvez ganhe algum dinheiro. Não sou contra isso, se esse é o objetivo, tudo bem. Mas você não estará inspirado. Viver uma vida inspirada e viver uma... por falta de vocabulário, não estou usando isso como um insulto a nenhuma profissão, um tipo de vida clerical. Quando digo clerical, já está tudo definido. Você faz isso, isso e aquilo, você receberá seu salário e pronto. Não existem riscos. A geração de pessoas mais antiga neste país sempre dizia, a primeira coisa a fazer é conseguir um emprego no governo. Essa sempre era a aspiração. Por quê? Não existem riscos. Se você é capaz ou não, você tem um período de trabalho de 40 a 45 anos. Não importa se você produz, não produz, você pode até mesmo comparecer lá todos os dias ou não. mesmo assim você terá um emprego, você nunca será demitido. Para que haja inspiração em você, deve haver um elemento de incerteza. Sem incerteza, não tem inspiração ou risco ou perigo. Onde não tem perigo, não tem aventura. Onde não tem aventura, ninguém será inspirado por você. Se as pessoas não virem que você está disposto a entrar em algo que elas não estão dispostas a entrar, você não poderá inspirar ninguém. As pessoas devem ver que no que elas têm medo de entrar, você está disposto a entrar. Bem, quando você se arrisca, você pode se queimar? Sim. Pode acontecer. É isso que perigo significa? Que existe um risco? É isso que risco significa? Às vezes pode dar muito errado.